Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou a professora Elcimara e nós estamos estudando algumas questões referentes à tuberculose. Hoje é a nossa terceira aula respondendo questões aqui no canal, então eu convido você que ainda não é inscrito para se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário. Então vamos lá ao estudo hoje das nossas questões. Hoje a nossa questão é voltada aqui para a prova tuberculínica. Então vamos fazer uma abordagem aqui inicial sobre a prova tuberculínica. A prova tuberculínica é um meio utilizado para diagnóstico da infecção latente pelo micobactéria tuberculose. Ela auxilia também aqui no diagnóstico da tuberculose ativa em crianças. O teste consiste em uma inoculação de um derivado proteico, que nós chamamos de PPD, do M tuberculose. E tem a finalidade aqui de medir a resposta imune celular a esses antígenos. No Brasil, nós utilizamos o PPD-RT23, que é aplicado por via intradérmica, lá no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, na dosagem de 0,1 ml, que contém duas unidades de tuberculina. Após essa inoculação, o paciente deve voltar na unidade para fazer uma leitura no prazo de 48 a 72 horas. Esse prazo pode se estender até 96 horas. Importante lembrar que na leitura, o profissional deve medir o maior diâmetro transverso da área de enduração palpável com uma régua milimetrada, transparente e deve registrar o resultado em milímetros. Como eu mostro aqui para vocês, a técnica de administração da prova tuberculínica. Como vocês podem observar, a administração é por via intradérmica, na face anterior do antebraço esquerdo, a inoculação de 0,1 ml, que é equivalente a duas unidades de tuberculina. Após a inoculação, vai formar uma pápula esbranquiçada. Nós devemos orientar os pacientes para não coçar, para não passar nenhum medicamento sobre a pápula, para que não venha apresentar nenhum tipo de outra reação esperada aqui da prova tuberculina. Nessa imagem, vocês podem observar a maneira correta de fazer a leitura. A gente falou inicialmente que a leitura é feita por uma régua milimetrada, transparente, mas a leitura correta é da área de enduração palpável e não da área hiperimeada. Então, essa leitura deve ser feita em um prazo de 48 a 72 horas, que pode se estender até 96 horas. Então, vamos para a nossa questão de hoje. Sobre a prova tuberculínica, analise as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. Então, nós temos aqui três afirmativas para serem analisadas, se elas são verdadeiras ou falsas. Na primeira afirmativa, a prova tuberculínica é utilizada para diagnóstico da infecção latente por micobactéria ou tuberculose e pode auxiliar o diagnóstico da tuberculose ativa em crianças. A prova tuberculínica é utilizada para diagnóstico da infecção latente em crianças. Então, essa nossa primeira afirmativa é verdadeira. Então, se ela é verdadeira, eu já posso eliminar a alternativa A e a alternativa B. Analisando agora a segunda afirmativa. O teste consiste na inoculação de um derivado proteico purificado, que é chamado de PPD, do M tuberculose e tem a finalidade de medir a resposta imune celular a esses antígenos. Está correto que é essa a finalidade da prova tuberculínica. Então, nós temos o verdadeiro, verdadeiro. Então, a única alternativa que traz aqui o verdadeiro, verdadeiro é a alternativa E. Então, vamos analisar a última afirmativa para a gente confirmar aqui a nossa resposta correta. A leitura deve ser realizada 48 a 72 horas após a aplicação, podendo ser estendida para 96 horas. Então, a nossa resposta correta é a alternativa E. Então, nós finalizamos mais uma aula hoje, a nossa terceira aula, estudando questões referentes à tuberculose. Dessa forma, a gente também consegue fazer uma revisão dos conteúdos para melhor fixação das questões referentes à tuberculose. Então, se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário e aguardo vocês na nossa próxima aula.